O Espírito Santo, olhe por mim Leve pra Deus tudo aqui e me aprescite O Espírito Santo, olhe por mim Espírito Santo, olhe por mim Estou clamando, estou pedindo Só Deus sabe a dor que estou sentindo O meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo Estou clamando, estou pedindo Só Deus sabe a dor que estou sentindo O meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo Espírito Santo, olhe por mim Leve pra Deus tudo aqui o que eu preciso Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar Mas não consigo Me ajude na minha fraqueza Não sei como devo pedir Espírito Santo, venha orar por mim Estou clamando, estou pedindo Só Deus sabe a dor que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo Deus te abenço Amém 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 Te adoramos, rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver, rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver, rei dos reis e Senhor, rei dos reis e Senhor, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar, nos atos do Senhor, meu prazer é viver, na casa de Deus, onde flui o amor. Te adoramos, rei dos reis e Senhor, meu prazer é viver, na casa de Deus, rei dos reis e Senhor, te adoramos, rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver, rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver, rei dos reis e Senhor, rei dos reis e Senhor, rei dos reis e Senhor, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar, nos atos do Senhor, meu prazer é viver, na casa de Deus, rei dos reis e Senhor, 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 rei dos reis e Senhor Amém. Louvado seja Jesus o Cristo, que continua a batizar, com língua estranha, nós temos visto os dois celestes, o Pai manda, no bom caminho vou trilhar, em seu poder obedecer. Ao evangelho, a luz sem paz, aonde vida vou receber, eu falarei do seu amor, depois sempre dele vou falar, também do seu amor, que o meu cálice vai transbordar. Amém. Amém.